Rafaela Oliveira, o homem gaiola, o cara engoliu uma gaiola, não, um viveiro inteiro, acredite se quiser, ó, especialmente pra Tuca, Tota, Guto, a Maria Luísa, o Tonico Ramos, parente da minha queridíssima e inesquecível Dona Angelina Denar de Lemos, mãe do meu amigo de infância, Zé Lemada de Araras, essa galera vai ver o que é o cara que tem dentro dele todos os passarinhos que você pode imaginar, vem aí, Paulo Passarinho, ei, Ituberava! Boa noite! Tudo bem, Paulo? Tudo bem! A rádio ainda fica lá no centro da praça do Ituberava? Fica, 10 de mais, na praça 10 de mais, você passou por lá também? Muito conhecido, Ituberava! A querida doutor Soares de Oliveira. É meu Camusino Borja, todos meus parentes, tudo lá. Eu estudei no grupo Fabiano Alves de Frentas. Olha aí, pai! É! E aí, onde é que você engoliu a gaiola e tá com esse monte de passarinho? Onde foi isso? Foi lá na roça. Ah, é? É, na região de Ituberava, Barretos, ali. Pra mim, ganhar uma butina, eu tinha 14 anos de idade. E aí, ele falou assim pra mim, você quer ganhar uma butina? Eu falei, quero. Vai espantar os passarinhos do arroz. Aí, me deu uma latinha de leite ninho vazio e um pauzinho pra me bater, pra espantar os pássaros. Olha, mano. Sabe o que aconteceu? Ah. O canário terra chegava e fazia assim. Eu sentei na latinha e tava vendo ele cantar pra mim aprender a subiar. Aquele negrão bonito, o pássaro preto. A mulher dele fazia. O pássaro preto assustava. Ela de novo. Faustão, sabe o que aconteceu? Ele fez assim. Aí, já deu um namoro. Olha, meu. A partir de agora, então, a passarinhada vai voar aqui dentro. Com liberdade total, é hora do Paulo Passarinho. O Sabiá Laranjeira, ele canta muito bonito. Ele canta assim, ó. Aí, vem o versinho. Sabiá, canta bonito, mas não toca violão. Galo de briga tem espora, mas não chega a ser pião. Não pode falar de um grande amor. Quem nunca sofreu uma paixão? Olha ele, galo. O Sabiá, peito roxo, canta assim, ó. Ele é um regente. A carreirinha, ó. É facinho, é simples. Só você prestar atenção no canto dele. São mais de 40 pássaros que ele faz. Eu não vou imitar os 40, senão não tem programa. Mas presta bem atenção. Presta bem atenção. A hora que ele manda assim, ó. O azulão faz. Aí, o coleirinha, tui, tui, zel, zel, fica com ciúme. Eu peguei lá na terra do Roberto Carlos, na cachoeira do Itapemirim. Esse é o coleirinha, tui, tui, zel, zel. Agora, Paulo, diz que o pássaro preto, a fêmea é diferente do macho? É diferente. Porque a negra é a coisa mais linda. Ela chega a ser até azulada, de tão preta. Linda. Ela faz assim, ó. O negrão abre os olhos, sim. Aí, ele fala, santo Deus. Aí, ele faz, ela de novo. Ela ajeita até o rabinho, sabe? Aí, ele faz, ela de novo. Ele fala o quê? Aí, já deu namoro, Faustão. Olha aí, meu. Eita. E o Tico-Tico? O Tico-Tico é um passarinho. Olha o Tico-Tico, galera. O Tico-Tico canta bonito. Ele faz assim. Lá naquele cafezão, nos alcalípteos. Você quietinho. É a coisa mais linda. Ele entra dentro dos seus... Manda outro. Olha aí, o canário da terra. O canário da terra é simples. É simples demais. Agora, tem muita gente que não conhece. É o pássaro soldado. O que é isso? O pássaro preto soldado é um passarinho que ele é fardado. Ele é amarelo e preto. Ele é do brejo. E o tira-fogo? O tira-fogo canta bonito. Chama... Ele é o Tico-Tico-Rei, né? Aqui em São Paulo. Tira-fogo lá no sertão. Ele faz assim. Ele bate três paus. Impressionante, né? Curiango. O Curiango é banhoso. O Curiango é igual eu. Eu vim do mato comendo abóbora e chupando ameixa. Eu só não venho para a bande porque a irmandade de lá não deixa, né? O Curiango é assim também. O Curiango, ele faz assim, ó. O que ele falou? Amanhã eu vou. Não sai do mato. Agora eu vou falar uma pouco para o Roberto Rivelino. Curió. Curió é fácil. É meu tempo de araras. Curió e avinhado. Isso. Curió é fácil. O Curió, ele bate assim, ó. Eu vendi um para o Rivelino lá em Ribeirão Preto. Faça assim. E ele pagou? Pagou. Aí tomou parabéns. 150 Cruzeiro. Ele começando a florear para cantar. Aí a fêmea vai. Ele está cantando. É isso mesmo, a galera que sabe. O Riva tem um que canta um minuto e meio sem parar, meu. É, senhor, eu conheço. É impressionante, né? O ciborgue. Olha aí. E o bicudo, macho? O bicudo, a fêmea do bicudo, ela dá quen-quen. Ela faz assim. Ih, deve ser mandona. É, lógico. Mulher, mulher manda em tudo. Cala a boca, bicudo. E o bicudo, macho? Chega lá e ele faz assim, ó. Ela... Ele faz assim. Cantando para ela, para ver se ele conquista ela. Ele tem que jogar um chanel. Aí ela vai ficar atordoada. Ela não vai saber onde é que ela vai. Ah, quer dizer, no mundo dos passarinhos, ainda tem o... A conquista. A conquista, o assédio, no bom sentido. Se o cara não cantar, não tem chance. Não, por internet não tem jeito. Está vendo? É. É melhor você dar uma arrumada no seu passarinho, senão o teu passarinho nunca mais vai voar, viu, meu? Quer dizer, igual de ficar mandando mensagem. Faustão. O que é esse negócio do coleira? O coleira, o... Tui, tui? Tui, tui, zel, zel. É a coleirinha da cachoeira do Roberto Carlos. Ah, é? Ela fala com você. É porque o homem não presta atenção. O homem não presta atenção num pássaro. Não, o Roberto fala com o cachorro. Ele não responde, mas fala. Fala, fala. Ela bate assim, ó. Principalmente na hora que você chega em casa. O bico de ferro é assanhado. Ele faz assim, ó. Olha que lindo. O que ele falou? Bom dia, seu Chico. Oi. Tá vendo? Ó, e essa aqui, ó. Anu Preto. Anu Preto. O Anu Preto é simples. Simples. Ele tá triste no cantinho. A fêmea faz assim, ó. Aí ele entra. Ele soltou. Impressionante, não? Olha aí, ó. Paturi. O Paturi é um passarinho marreco, que era meu apelido lá em Tuverava. Marreco da Lagoa. A gente caçava muito. Era criança. Olha que lindo. O que ele tá falando? É, eu te vi. Você passou de caminhonete. Aí ele tá chamando o outro, porque o outro tá na lagoa. Aí desce aquele punhado de pato na lagoa, começa a florear a natureza. É que o homem não tem tempo de observar isso. Bela lição pra muita gente hoje aqui. E pra encerrar, o Bente V de novo aí pra valer. O Bente V é simples. Olha aí. Simples. A fêmea de Bente V vai assim, ó. Ele fala, o que foi? Ela de novo. Eu tô cansado, Bente. Eu tava no programa da Band. Aquele punhado de gente. Você vem falar isso comigo, uma hora dessa? Ela vai lá, se produz, põe um baby doll, faz uma maquiagem. Aí o Faustão falou, afinei. Paulo Passarinho, a estrela está aprovado ele. Pela galera, hein? A estrela já indica que ele foi classificado, não é isso, Anny? É isso. E o Paulo já tem aí cinco mil reais, hein, Paulo? Daqui a pouco você vai ter que decidir a sua vida. Se você continua ou se você vai pegar a grana. Tá bom? Obrigado, Paulo.